Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e este é mais um episódio do Café com Lingerie. E o tema de hoje é tudo sobre tecido de algodão para fazer lingerie. E antes de começar, eu quero te convidar para o Moldes Club. O Moldes Club é o nosso projeto, o nosso novo projeto, onde você vai fazer uma assinatura e vai ter um conjunto de moldes por mês. E para você conhecer melhor sobre ele, tem um link aqui abaixo, para você clicar, entrar e conhecer, saber tudo sobre o Moldes Club. Caso você queira assinar, fazer a sua assinatura, você faz também por lá. Então vamos para o tema. Então quais os tipos de tecido de algodão, quais são os tipos de tecido de algodão mais usados na confecção de lingerie? Hoje se usa mais o Delicotone, que é o Cotton. E também assim, qual a diferença entre os dois? Porque antes usava-se muito Cotton e pronto. Hoje tem o Delicotone, que é um tecido mais delicado. Ou seja, é um Cotton mais fino, mais leve, um Cotton mais delicado. Então, este Cotton, ele é muito usado na confecção de lingerie. Eu gosto muito de usar ele para fazer cuecas, que é uma lingerie masculina. Uso ele para fazer cuecas. Uso para fazer peças infantil juvenil, como essa aqui, essa calcinha. É infantil juvenil, ela foi feita no Delicotone. Então, sim, é um tecido de algodão. É muito delicado. Os médicos recomendam o tecido de algodão. Embora a maioria das mulheres preferem o tecido microfibra, laicra, porque tem lá seu brilho e tudo. Mas o Delicotone é um tecido bem delicado mesmo, bem macio. É um tecido com bastante algodão, pouca elasticidade. Depende também da composição. Porque se ele tiver muito elastano, ele vai esticar mais. Se tiver pouco elastano, ele vai esticar menos. Então, quanto mais algodão, melhor para a saúde, mas depende do gosto. Há algumas pessoas que gostam do Delicotone com mais laicra, outros com menos laicra. Eu tenho outro aqui também, que é quase do mesmo jeito do que eu mostrei aqui no conjunto. Olha aqui, ele estica bem. Esse aqui ele estica bem. Então, esse Delicotone você pode trabalhar ele com o mesmo molde que você usa na microfibra, por conta da elasticidade. Então, é um tecido bem confortável, leve. Eu quero te mostrar aqui o Cotton, para você ver a diferença do Cotton para o Delicotone. Então, o Cotton é mais pesado, ele é um tecido mais resistente, mais comum hoje em dia. Ele é mais usado para fazer peças plussais. Então, se você quer fazer peças plussais, faça com Cotton e não com Delicotone. Dá para fazer suchan com bojo, dá sim, dá para fazer calcinhas plussais também. Mas esse ele vai ter uma compressão maior. E também isso depende muito das clientes. Vai ter as que gostam do tecido mais delicado, que é o Delicotone. E vai ter as que gostam do Cotton, porque a durabilidade dele é maior. Esse tecido Cotton, ele tem, claro, que a durabilidade melhor do que a do Delicotone. Então, um tecido assim, o Delicotone muito bonito e delicado, mas a vida dele é mais curta do que do Cotton. Então, o Cotton, ele tem uma durabilidade bem maior e uma compressão maior. Mas, como eu disse, é do gosto da cliente ou de você que está fazendo. Embora eu sempre digo, a gente não faz o que gosta e sim o que as clientes gostam. Então, se elas gostam do Cotton, a gente deve trabalhar com Cotton. Se elas gostam do Delicotone, a gente deve trabalhar com o Delicotone. A gente tem que fazer o que elas querem e não o que a gente quer. Então, a função deles na confecção de lingerie, como eu disse, é deixar as peças mais naturais. Então, são peças confortáveis, peças que não agridem a gente. Então, se você trabalha com esses tecidos de algodão, eles vão ser para você, ou seja, para as suas clientes, mais natural. Vai fazer menos mal. E um tecido que respira, né? Um tecido que tem algodão é um tecido que respira melhor. Então, com certeza, se você investir em tecido de algodão, você vai vender. Vai vender bem. Eu digo para você que eu, no começo da confecção, porque eu já tinha as minhas clientes que compravam muitas peças de microfibra antes de confeccionar. Eu revendia muito a microfibra. Então, por isso, eu tive dificuldade em vender tecido de algodão. E as minhas vendas foram bem maior com o tecido, com a microfibra, com a lycra, do que com o tecido de algodão. Hoje, o tecido de algodão é mais comum do que quando eu comecei. Assim, eu digo que hoje eu vendo mais tecidos, vendo mais peças feitas com algodão. Mas no começo eu não vendia tão bem assim, por conta do brilho da microfibra. A microfibra, ela deixa as peças assim, principalmente as lingerie mais delicada, mais sensual, essas coisas tudo. E o tecido de algodão não deixa. O tecido de algodão, ele traz conforto, né? Ele traz conforto e, como eu disse, faz muito mais bem para a gente. Mas, né? Muitas mulheres não preferem aquilo que faz bem, infelizmente. Mas você pode, sim, investir principalmente para fazer peças infantil, né? Infanto, juvenil. Vale muito a pena que você vai vender muito bem. E o outro tecido de algodão, ou seja, o tecido de algodão, que não pode faltar na sua confecção de lingerie, é o tecido 100% algodão, né? A malha que a gente usa no fundo das calcinhas. Então, essa malha que a gente usa no fundo das calcinhas, essa não pode faltar. Porque essa malha é insubstituível, tá? Muita gente pergunta assim para mim. Fala, olha, eu não tenho tecido de fundo. Qual tecido eu posso usar? Nenhum, nenhum, se você não tem tecido de fundo, tem que comprar, né? Tem que comprar. Isso aqui não substitui. Ele é insubstituível. Então, você precisa ter a malha 100% algodão para usar no fundo das calcinhas e cuecas. Ele não pode faltar. Pode faltar tudo, menos ele, né? Pode, né? Aliás, as outras coisas todas são também fundamentais. Mas eu digo assim, que você pode substituir uma renda por lycra, sei lá, um elástico, né? Serrinha pelo viés elástico. Pode fazer várias substituições aí que dá certo. Mas esse tecido de fundo não tem substituto. Tem que ser uma malha 100% algodão. Algumas pessoas dizem usar aquela malha PV, que é a malha de camiseta, né? Se você está prendendo e tem ela, né? Até dá para usar, mas ela não é aconselhável. Por quê? Porque ela não é 100% algodão. Ela tem um pouco de poliéster nela e vai causar danos às suas clientes. Então, não deve usar. Então, a função desse tecido é forrar o fundo das calcinhas. Muita gente pergunta, dá para fazer calcinha com ele? Dá, dá sim, né? Dá para fazer calcinha com esse tecido de fundo. Principalmente calcinha infantil, né? Eu não gosto de usar muito, eu acho ele inferior. Mas dá sim para fazer calcinhas com esse tecido, sim. Não sei se o Chan vai deixar alguma qualidade aí, né? Eu acredito que não fica tão bom, mas calcinhas dá para fazer, sim. E tem algumas pessoas que, algumas alunas, seguidoras, que ficam me perguntando. Posso usar o tricoline para fazer fundo de calcinha? Porque o tricoline é 100% algodão. Pode, pode, mas não fica bom. Porque a sua calcinha também é de tricoline. Se for, dá para usar. Porque imagina você, o tecido de tricoline, ele é... Isso aqui é uma viscose. O tricoline, ele é parecido com viscose. Ele é um tecido puro algodão, viscose. Aqui, essa minha é 100% algodão. Né? Tricoline também é. Então, se você pega um tecido de tricoline e forma calcinha de delicóton, o que vai acontecer? Né? Quando molhar a calcinha, o tricoline vai diminuir, como todo mundo... Aliás, todo mundo não sabe, né? As costureiras de tecido plano sabem. Que esses tecidos, quando molhados, ele diminui um pouquinho. Tipo, 1%, sei lá. Ele diminui um pouquinho. Não sei direito a porcentagem. Mas ele molhado, ele dá uma pequena encolhida. Se você costura um delicóton com fundo de tricoline, pode ser que vai dar defeito na sua peça. Ou tricoline na microfibra, pode dar defeito na sua peça. Né? E você deve perguntar, e se eu molhar o tecido antes? Né? As pessoas, normalmente, as costureiras de tecido plano, normalmente, elas molham mesmo primeiro. Né? E põem pra secar. Pra depois fazer, pra poder diminuir o que tem de diminuir. Pra não estragar a roupa depois de pronto. Né? Caso você faça isso, né? Eu acredito que não tem problema nenhum. Então, você pode sim. Né? Então, molha o tecido antes, pra ele reduzir lá o que ele tem de reduzir. Mas, mesmo assim, eu não sei, né? Eu não tenho hábito de usar se vai deixar algum defeito na sua peça. Mas, eu acredito que depois de você molhar ele e ele diminuir, você pode sim usar. Porque ele é 100% algodão. Não vai agredir. Então, assim, se você está se perguntando agora qual o melhor, o cóton ou o delicóton. Né? Os dois são bons, né? Cada um na sua função. O cóton, ele tem maior compressão. E o delicóton, ele estica mais e tem mais delicadeza. Eu prefiro usar o delicóton. Né? Mas, como eu disse pra vocês. Se for costurar peças plus size, né? E a cliente gostar. Ou seja, né? Talvez você está vendendo. Está confeccionando. Não é encomenda nem nada. Então, confecciona um pouco, costura um pouco de cóton, um pouco de delicóton. Pra assim, você descobrir quem são suas clientes. Se elas vão gostar mais do cóton ou do delicóton. Eu prefiro o delicóton. Se você é iniciante do zero e vai começar agora. Né? Está assim, dúvida. Ih, mas desse tecido, quanto que eu compro? É. Quanto mais leve, mais rende. Então, um quilo de tecido rende bastante. Se você é iniciante, é do zero. Né? E com certeza vai precisar aprender muito. Se quiser, compra um quilo de tecido. Ou se for comprar cores variadas. Né? Pode comprar ali meio quilo de cada. Né? Pra que você possa iniciar, então, meio quilo de cóton. Meio quilo de delicóton. Pra você confeccionar, costurar e saber de qual deles as suas clientes vão gostar mais. Pra na próxima vez você comprar. Então, assim, eu acredito que um quilo de tecido é, né? Uma quantidade boa pra uma iniciante. Por quê? Quanto que rende um quilo? Depende do peso do tecido. Rende em torno de três metros. Três metros e meio. Se o tecido for muito levinho, rende até quatro metros. Ou seja, se for túnel, rende até mais que isso, né? Até o dobro. É, mas esses tecidos, igual eu tô falando de cóton, delicóton. Eles devem render o delicóton na faixa de três, três metros e meio. Então, é bastante tecido pra iniciar. Dá pra aprender e já dá até pra fazer peças pra vender. O tecido 100% algodão, se você vai usar ele mesmo só no fundo das calcinhas, ele rende muito, muito, muito. Né? A não ser que você vai fazer muitas peças plussais. Caso contrário, um metro de tecido de fundo rende muito. Dá pra você forrar inúmeras calcinhas. Então, pode comprar ele numa quantidade menor. Ó, é, então, uma pergunta frequente, assim, devo vender mais barato as peças feitas no cóton, no delicóton? É, eu acho que também foi por isso que eu confeccionei pouco no cóton e no delicóton. Por quê? Quando eu comecei, eles eram mais baratos. Então, eles eram bem mais baratos do que os outros tecidos que eu usava, que era microfibra e lágrima. Então, eu pensava, né? Eu vou ter o mesmo trabalho, vou vender mais barato, então não vou fazer, né? Eu, assim, comecei, eu mesmo, na verdade, eu não vendia tão bem. Eu não vendia tão bem e também não gostava de fazer por conta disso. Então, eu, hoje, né? Se eu faço, eu vendo no mesmo valor. Por quê? Ele não está mais tão barato assim, esse tecido. E se a gente vai fazer, vai dar o mesmo trabalho, você faz com toda a qualidade e pode vender até no mesmo valor. Caso você queira, pode vender um pouco mais barato, sim. Mas, eu, se eu faço no tecido de algodão, se eu faço no delicóton, eu vou vender no mesmo valor. Mas, porque eu somo, não só o material gasto e sim a mão de obra. Mas, se você quiser fazer as suas mais baratas, né? Tudo bem. Dá pra usar em qualquer tipo de peça? Tem algum que não fica bom? Dá. Dá pra você fazer o sutiã, cobrir o bolso. Dá pra você fazer toda a peça de lingerie nesses tecidos e mais. O delicóton serve também pra fazer pijaminhas ou, tipo, modelo de baby doll. Essas pijaminhas de dormir, baby doll, dá pra fazer. Claro que não é um baby doll, assim, que deixa aquela delicadeza, aquela sensualidade. Mas, é um conjuntinho pra dormir bem delicado, bem macio, bem confortável, como ele é de algodão. E, nesses pijaminhas, ele tem uma durabilidade muito boa. Quer dizer, ele dura muito tempo. Ele tem uma textura muito bonita pra fazer isso. Mas, também dá uns conjuntinhos não tão barato assim, porque gasta mais tecido. Dá, então, pra fazer, né, como eu disse, sutiã, dá pra fazer calcinha, sutiã com bojo, sutiã sem bojo, desde que você forra com o tecido 100% algodão. Porque, senão, ele vai esticar muito e não vai dar sustentabilidade no seio. E tem, também, um tecido que eu não tenho ele aqui, que ele é parecido com o tecido de fundo, né? Ele é puro algodão, 100% algodão, que é mais comum pra fazer esses pijamas, assim que eu disse que eu faço também no delicado, né? Então, ele é mais comum. Se você vai nessas lojas popular, nessas lojas popular, e você vai ver muito esses conjuntos de dormir. Você vai ver muito esses conjuntos de dormir, é feito nesse tecido de algodão. É um tecido excelente, né? Um tecido macio, ótimo pra fazer pijamas. Então, ele também é um tecido de algodão, mas que eu não tenho aqui. Então, esse tecido de algodão que eu tô falando, que usa nesses pijamas, né? Que eu não tenho aqui, ele é aquele mesmo tecido de algodão de camiseta. Nessas camisetas aí, na Erika tem muito delas, essas camisetas 100% algodão, né? De um algodão mais fino, é feito nesse mesmo algodão que faz esses pijamas do qual eu estou falando. Faz pijama, camisola também. E também, esse tecido delicóton, ele tem outros nomes. Acredito que muda um pouco na composição, né? Muda um pouco marca e tudo. Mas, tem eles com o nome de fio penteado. Então, tem esse tecido também. Também tem esse tecido. Também tem gente que conhece esse tecido como fio penteado, né? É algodão, né? Fio penteado ou também é coton fino. Porque, às vezes, você vai comprar, vai pedir, eu quero delicóton. E a pessoa vai dizer, não sei o que é delicóton, mas sabe o que é coton fino. Que o coton fino é o mesmo delicóton. E esse algodão de fio penteado, né? Às vezes, ele é outra marca. Por isso, tem outro nome. Mas, resumindo, ele é um tecido muito semelhante. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido sobre esses tecidos de algodão. Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou, comenta aqui abaixo. Não deixe de clicar no link do Modus Club para você conhecer melhor e se inscrever caso você queira. Compartilhe este vídeo com quem você gosta. Não deixe de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Deixe o seu like. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.